Música Deus, Filho da Puta, Pai da Câmara Deus do Padre, perdido nas horas Doração, Pai da Dorte, Instrução Música Este é o que eu sinto, chamas-te pela impureza da tua alma Doração, Pai da Tua Espanha, na Espanha do Pai da Câmara Música Música É Deus que eu sinto, chamas-te pela impureza da tua alma Doração, Pai da Tua Espanha, na Espanha do Pai da Câmara Deus, Filho da Puta, Pai da Câmara Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sofler! Sofler, moer! A może a a a a a a.... ...temons no susen, emons no susen! TODO TE MUY PURDIDO! TODO TE MUY PURDIDO! TODO TE MUY PURDIDO! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau